Oi, muito prazer, muito prazer, muito prazer, você está sendo filmada, você vai parar na internet, calma, calma, não estou se espantando não, olha aqui quem está cagando de medo dela, olha o cara aqui que está morrendo de medo da maritaca, porra, deixa, morrendo de medo da maritaca, pode, vamos gavião? Gavião, chega aqui, faz a narrativa que nós estamos aqui, na casa de Mariene, Mariene é essa senhora aqui, não é Mariene? Você é quitandeira, não é Mariene? Eu sou quitandeira, então, e a Mariene é, a Mariene é o que do Marcelo? Tia do Marcelo, tia do Marcelo, ela fala ali, muito bem, e aqui nós temos, fala esse moço aqui, Aqui é Luiz Gonzaga, amigo do Marcelo demais, o Marcelo só fala pra gente, pode fazer, faz, sim, o Luiz Gonzaga é o marido da Mariene, Corretamente, quitandeira também ajuda a Mariene nas quitandas, eu saí pra vender por aí, nesses ônibus, Eu vim do Rio de Janeiro, olha a bicicleta, mas hoje tem uma motinha, graças a mim, graças a mim, eu vim do Rio buscar essas quitandas aqui, Então é a fama, pois é, isso aí, e essa vestada aqui, quem é essa vestada aqui? Vou fazer uma parceria aqui com o Luiz Gonzaga, vou aceitar, vamos estudar esses carros aí, que a gente vai dar tudo certo. Esse hoje é o nosso chofer, dirigindo dois carros diferentes, trocou de carro na estrada? Virou dono de vila, dono de concessionária, e essa mocinha aqui, que tá curtindo férias, eu vim do Rio movimentar as férias dessa moça, Tá? Ó, ficou amiguinha, ficou amiguinha da Maritaca, tá? Né? Talvez essa Maritaca é assim, né? Ela falou um pouquinho como a Maritaca, né? Fala com ela, ela gostou de você, ó! Ela, aí, não! Aí, não! Aí, não! Você gostou? O Iteca! O que que você falou? O Iteca! O que que você falou? O Iteca, o que que você falou? O Iteca! Você gostou de Manu? Gostou, não gostou? É, gostou de Manu. Isso aqui, Luiz. Filma nós aí, ó. Já pensou? Aqui é Luiz Gonzaga. É Luiz. Ele criou o nome contra-profita, Luiz Armada Júnior, mas não tem nada do Júnior. Mas faz sucesso, faz. É isso que importa, é isso que importa. Muito bem. É isso. Muito bem.